Há mais de 100 anos a Santa Clara é reconhecida pelos seus queijos maravilhosos, mas o grande lançamento aqui na Expo Super 2023 é toda essa linha de recheios doces. Eduardo Cipe, assistente de marketing da empresa, vai contar tudo pra gente. Olá pessoal, então assim, aqui na feira em Santa Catarina hoje, a gente está lançando a linha de recheios, mas como ele comentou, nós somos especialistas em queijos com a nossa grande variedade de produtos no nosso mix. São mais de 300 itens de frigorífico, claro, hoje a gente tem o lançamento dos recheios, toda essa linha aqui de doces pra food service, mas claro, a gente tem uma gama muito grande de queijos que estão expostos aqui. A Santa Clara é a cooperativa mais antiga em existência no Brasil, em atividade, são 112 anos de história já que estamos contando aí. E além de toda essa história, são muitos produtos no portfólio, como por exemplo, uma linha premium. Exato, a gente tem queijos parmesão, a gente tem o vaquino romano, além da nata, do requeijão, que é muito forte também, né? Então a gente vem aqui, temos a linha de búfala também, né? Então assim, é um mix muito grande que a gente trabalha aqui, tudo pra atender o cliente, né? E cada vez trazer mais praticidade pra eles lá, né? E a cooperativa, ela tá presente em todas as regiões do Brasil e é claro, aqui em Santa Catarina também. Qual a importância desse mercado pra todo o grupo? Não, com certeza, a gente tá, a gente é do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente tá em todos os estados também, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, a região norte também, né? Pra Santa Catarina, pra nós é um público muito forte, a gente tem um grande potencial aqui, clientes, mercado, supermercado, food service é muito forte aqui em Santa Catarina também, né? Então assim, nós temos produtos bons e a gente quer levar pro consumidor aqui também em Santa Catarina, né?